O INSS, com o perdão da palavra, ele está cagando até para a justiça. Agora imagina para você, imagina para mim, para nós que dependemos do INSS. Afinal de contas, eu também sou um trabalhador com registro em carteira de trabalho e dependo do INSS. Eu vou explicar para você, nesse vídeo, o que está acontecendo. As pessoas que acompanham o canal sabem que esse vídeo, na realidade, é uma satisfação que eu tenho que dar uma resposta em relação a algo que aconteceu na semana passada. E que dessa resposta pode ser que venha comprometer o futuro do atendimento do INSS nesse ano de 2022. Eu vou explicar o porquê dessa situação, que pode vir uma bomba por aqui, uma novidade que pode funcionar ou não, como sempre. Mas eu quero deixar vocês por dentro do que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar as pessoas, para que elas fiquem informadas por dentro do que está acontecendo. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos. Vou deixar um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, mas querem receber as informações. Aproveite essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Ninguém cobra nada pela informação nesse canal. Então vamos aproveitar. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos pela confiança no meu trabalho. E eu sempre deixo aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam comentários nesse canal. Meu muito obrigado. A situação é a seguinte. Eu estou vindo aqui dar uma satisfação que não é minha, mas é uma resposta que o INSS tinha que dar para a população brasileira. É o que está nesse momento aqui. Não vemos essa resposta. Do que eu estou falando? Primeiro, eu quero acabar com um mito, com uma mentira que é divulgada até mesmo pelo presidente da república. Infelizmente, corre nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Primeira coisa, a justiça não age sozinha nunca. Então quando alguém falar para vocês que o ministro do Supremo fez isso, que o fulano fez aquilo, mentira. Primeiro, para que a justiça possa agir, alguém tem que acionar a justiça. Então se aconteceu alguma coisa, é porque alguém cobrou a justiça. O mesmo acontece com você. O INSS não vai atender o seu direito se você não acordar e correr atrás do seu direito. A justiça não vai te amparar se você não for atrás da justiça. Dessa maneira, quando você ouvir alguém falar, não vou falar de partidos políticos, mas alguém falar uma bobagem dessas, às vezes, pessoas sem informação, na ignorância do fato, se é para você que o ministro fez isto, o ministro fez aquilo, o ministro... Você quer lá? Mentira! Nesse caso, eu estou falando de uma ação em que a justiça, o Supremo Tribunal Federal, através de uma ministra, a Rosa Werber, está cobrando o INSS. Isso saiu da cabecinha dela? Não! Acorda, gente, estou enganando vocês. Um partido político, o PDT, quer saber o porquê da demora do INSS em responder às pessoas que precisam e têm direito. Por exemplo, você pagou o INSS, você já tem a idade, está na hora de aposentar, é só pedir à aposentadoria e começar a receber. Não é o que está acontecendo. As pessoas estão esperando e o INSS não está respondendo. Você sofreu um acidente, deveria começar a receber o benefício da Previdência Social. Isso não está acontecendo. Diante disso, um dos partidos políticos brasileiros acionaram a justiça para cobrar. E a história é essa. Vou pedir para você deixar aqui um like, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. Então, acorda, nem juiz, nem ministro, ninguém age sozinho. Alguém foi lá e pediu para acontecer essa ação. Ah, mas não foi ninguém, não foi um partido. Pode ter sido o Ministério Público Federal. Na figura do Ministério Público Federal, o promotor de justiça pode pedir para o juiz fazer uma denúncia. Então, se a denúncia chegar, já basta que haja a ação do juiz. Então, o juiz não age de acordo com a vontade dele, não. O que é divulgado por aí são mentiras políticas. Não deixa você se enganar por isso, não. Eu estou aqui para trazer a verdade. Eu estou falando aqui do prazo do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que ele tinha para responder ao Supremo Tribunal Federal sobre o atraso no pagamento de benefícios e essa cobrança foi feita por um partido político, a cobrança foi feita pela justiça e o prazo para o INSS dar a resposta terminou nesse sábado. Eu fiquei de vir aqui, compromisso do canal Drone Diário, de trazer essa resposta do INSS para a justiça, que, na realidade, é uma resposta para a população brasileira, uma satisfação. Por ser final de semana, a expectativa é de que o INSS respondesse, então, nessa segunda-feira. Se o prazo acabou no sábado, no dia 12, acredito que eles iam responder, por educação, pelo menos nessa segunda-feira, ao questionamento da corte. Imagina você, cidadão brasileiro, imagina eu, cidadão brasileiro comum, nós somos comuns. O medo que nós temos quando somos cobrados de alguma coisa da justiça. Será que o INSS está acima da lei? A questão é, o motivo dessa cobrança é a tamanha demora para que dois milhões de brasileiros que estão nesse momento de ansiedade não tenham a resposta dos seus pedidos, estão na fila há mais tempo do que o que foi determinado num acordo entre o Supremo, o Ministério Público Federal e o INSS. Esse acordo que duplicou o tempo do INSS da resposta. Vou explicar. O INSS não responde aos pedidos do cidadão brasileiro. Então, diante de um acordo, falou a justiça, o Ministério Público, que é a favor do cidadão, falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais tempo para você, INSS. O INSS duplicou o prazo, para alguns prazos, deu até 90 dias para o INSS responder. Acontece que o INSS não está cumprindo esse prazo. E para piorar, o INSS não respondeu a esse pedido da justiça, ele tinha cinco dias para responder. E agora, o que vai acontecer com o INSS? Imagina que seja você a cobrança na justiça. O que vai fazer? Ele vai tirar você de casa, vai cortar o seu título de leitor, enfim. Na prática, o INSS não vai sofrer nenhuma sanção. Ou seja, não vai sofrer nenhuma punição por não ter cumprido a lei. Quem explica isso não sou eu. Quem explica isso, nessa matéria que eu estou trazendo para vocês aqui, é o diretor, ou melhor, o Defensor Nacional dos Direitos Humanos, o nome dele, André Ribeiro. Ele faz parte do comitê executivo desse acordo que foi firmado lá no STF, entre Ministério Público e INSS, para dar mais tempo. Então, esse senhor, ele é Defensor Nacional dos Direitos Humanos, o André Ribeiro, ele diz o seguinte nessa matéria. Não estou é o que estou falando, tá? Diretor dos Direitos Humanos aqui. Até por uma questão de transparência, ou seja, que todo mundo deveria ver o que acontece dentro do INSS, mas não é isso que acontece. E porque cabe ao INSS, órgão público, prestar contas do serviço público realizado, ou seja, deveria prestar contas, não só à Justiça, mas a toda a população brasileira, o INSS deveria se manifestar nesse processo e responder ao questionamento da ministra Rosa Werber. É o que avalia, portanto, não sou eu, como eu disse a vocês, quem está avaliando é o Defensor Nacional de Direitos Humanos, André Ribeiro, segundo a não resposta dada à ministra Rosa Werber. Rosa Werber, ministra, para que o INSS vai perder a oportunidade nesse momento de se manifestar numa ação movida pelo PDT? Então não saiu da cabecinha da ministra, tá? Para de inventar história, compartilhar porcaria que presidente fala, que governador fala, esse povo é tudo político. Nós estamos aqui para lutar pelos nossos direitos. Eu fico com dó, tem gente que fala de deputado aqui, ah, luta para a gente naquela lei que não tem, vai acabar com a revisão do pente fino. Mentira! Quando a lei acontece, eu sou obrigado a trazer a informação aqui no canal, porque houve um andamento da lei, mas esse tipo de lei é incabível, não existe. Eles estão tentando comprar o seu voto, depois eu falo desse assunto. Para de falar uma bobagem dessa, tá? De acordo com o Defensor dos Direitos Humanos, em uma das reuniões desse comitê, que trata desse acordo firmado entre o Supremo, para dar mais tempo para o INSS, O INSS informou que pode vir uma bomba por aí, segura essa. Está na iminência de ser implantado um sistema desenvolvido pela Dataprev que trata do controle online dos prazos que serão disponibilizados no site do INSS. Cara, que história é essa? Que sistema é esse que está caindo do céu? Ninguém foi informado disso? O que está acontecendo? Já não tem lá o meu INSS? Para que eu quero saber dos números? Eu quero as respostas. Ah, quero saber quem está na fila, quem não está. Eu quero que eu saia da fila. Especialistas, são advogados, previdenciários, especialistas em direito contra o INSS, Avaliam que o Supremo poderia adotar medidas para reduzir a fila do INSS, adotando uma forma de cobrança do INSS. A conclusão óbvia é que a União está descumprindo o acordo homologado pelo STF, que tem força de coisa julgada. Ou seja, a conclusão que está sendo vista aqui é que o próprio governo, através do INSS, está descumprindo um acordo que foi feito com o Supremo Tribunal Federal. A União deveria conceder provisoriamente os benefícios atrasados até conseguir cumprir os prazos de acordo com o STF. Essa opinião não é minha, de advogados especialistas. O que eles deveriam fazer? Pagar para a pessoa que está na fila, para depois resolver esse assunto. Existe a possibilidade do segurado, cujo pedido não foi analisado no prazo previsto, num acordo feito entre o Ministério Público Supremo e o INSS, de pedir uma concessão na justiça, é o que orienta os advogados. Procurado por essa matéria, o INSS não informou o tempo médio de espera para o pagamento de um benefício. O tempo médio que você vai esperar se fizer um pedido para o INSS agora, no começo de fevereiro de 2022. O motivo da demora também não disse se vai responder ao questionamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, resumindo, o INSS ignora o Supremo Tribunal Federal e não responde ao atraso em concessão de benefícios. O defensor dos direitos humanos chama a atenção para a necessidade de rever a suspensão de prazos de benefícios que necessitam de perícia médica e avalia que esse ponto do acordo precisa ser revisto em um documento juntado, um ofício anexado a essa ação, que foi movida por um partido brasileiro, o PDT, tendo em vista que, para ajudar a população brasileira, a Defensoria Nacional dos Direitos Humanos pede a revisão da cláusula 6.2 do acordo, que prevê que o prazo de conclusão do processo dentro do INSS, o processo administrativo, relativo a benefícios que demandam perícia médica, somente se iniciem após o fim do estado de calamidade decretado pela pandemia. Nós ainda estamos em uma pandemia. Para que se tenha uma ideia, atualmente, nós temos aí quase 2 milhões de pessoas seguradas do INSS esperando por uma resposta. Grande parte deles, desses pedidos, mais de 792 mil, são benefícios que precisam passar por avaliação médico-pericial para ser concedidos. Ou seja, 43% desse total precisa de perícia médica. Os números fazem parte de um levantamento realizado pelo próprio INSS em novembro do ano passado. Ou seja, esses números estão defasados. No documento que foi enviado para a Justiça, a Defensoria Pública acrescenta que entende que, de fato, existe um problema estrutural no INSS que leva ao atraso da conclusão dos processos administrativos. Ninguém está falando que o INSS não tem problemas. Não se trata de questão de fácil solução, mas que, gradativamente, tem sido piorado, tem sido atenuado, sobretudo pelo acompanhamento de órgãos de fiscalização. Nós vemos aí o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, nas reuniões periódicas com o comitê, ou, perdão, com o comitê de gestor, organizador do acordo. É complicada essa situação. Sim, eu, infelizmente, perco a cabeça aqui, às vezes, porque eu trabalho com esse fato há 18 anos. Eu não estou aqui na cozinha, na minha casa, no escritório. Eu estou aqui no meio desse fogo cruzado. Estou aqui entre os clientes do escritório que eu trabalho há 18 anos, os quase um milhão de inscritos desse canal que cobram por uma situação, diante do descaso que o INSS tem, de nem poder dar uma resposta simples para a Justiça. Nós não temos condição, porque, por isso, não tem funcionário, não tem documento, não tem papel higiênico, não tem dinheiro, o presidente ainda tirou um milhão, um bilhão, não tem recurso. É isso, mas nem isso. Tem mais gente que luta pelos seus direitos. O problema identificado pela Defensoria Pública também foi citado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a Adriana Ibramante, que diz o seguinte, a questão dos atrasos é estrutural e falta de servidor ou de sistema operacional que acabam por dificultar significativamente o cumprimento desses prazos do acordo. Está aí uma resposta, simples assim. Por que o governo não dá essa resposta? Porque não tem governo? Qual é essa situação? Precisou um órgão não governamental, através de um representante de direitos de aposentados e pensionistas, dar essa resposta para essa matéria? Não deu resposta para a Justiça, porque a obrigação é do governo do INSS. Vamos aos números aqui para você entender a situação como nós começamos esse ano de 2022. Pedidos que precisam de perícia médica. Nós temos aqui o BPC Loas, pessoa com deficiência. Benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, 116.203. Benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, são 38 mil pessoas. Auxílio-acidente, 3.605 pessoas. Auxílio por incapacidade temporária, acidentária, o antigo auxílio-doença, por acidente, 1.694 pessoas aguardam uma resposta. A aposentadoria por incapacidade permanente, acidentária, é a antiga aposentadoria. Por invalidez, acidentária, são 1.319 pessoas. E, por último, mais não menos importante, auxílio-acidente do trabalho, tem 1.031 pessoas, aguardando por uma resposta do INSS. E o INSS não está nem aí. Compartilhe esse vídeo. Como eu disse, pode vir novidades por aí com essa implementação de um novo sistema pela Dataprev. O que é a Dataprev? É uma empresa que presta serviço para o governo. O que tem nessa Dataprev com o INSS? Tudo. Tudo. Tudo que é referente a informações suas, minhas, levadas ao INSS, obrigatoriamente passam pela Dataprev. que é a empresa responsável por manusear essas informações. Faz pente fino, paga aposentadoria, recebe dinheiro. Está tudo na mão da Dataprev. E eles estão tentando colocar um sistema novo em desespero, tentando cobrir o sol com a peneira. Essa não é a solução. A solução do INSS é investimento, concurso público e dinheiro. Só isso. Dinheiro existe. Só que preferem usar para outros recursos. Por exemplo, quase 5 bilhões de reais para poder cumprir a agenda eleitoral de 2022. É complicado. O INSS ignorou o STF e não respondeu sobre o atraso. Qual o motivo do atraso? Agora imagina você, deixa aí nos comentários, se você deixa de responder a uma ordem da justiça. O que acontece? Forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Como eu disse, pode haver uma reviravolta aqui. Dessa resposta depende o futuro do atendimento do INSS. E nós já vemos que as promessas do Oliveira, nosso atual presidente do INSS, de acabar com a fila do INSS até o meio do ano, cada vez mais complicado. passando aqui já quase dois meses do início do ano e já não tem mais seis meses, agora restam quatro. Quero ver como ele vai fazer esse milagre de acabar com a fila do INSS de quase dois milhões de pessoas. Forte abraço a todos, estou aqui para manter vocês informados e se por um acaso o INSS responder à justiça, dando uma satisfação para a população, compromisso do canal trazer para vocês em primeira mão essa resposta. Até o próximo vídeo se Deus quiser. Não é inscrito no canal, quer saber mais informações, a respeito do que está acontecendo. Já se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, é de graça, ninguém cobra nada, eu continuo aqui trabalhando para trazer as informações para vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.